No último episódio de Quackshot, nós conseguimos a Lágrima da Esfinge. Naturalmente, você deve utilizar a Lágrima da Esfinge no Egito. Obviamente. Local que eu pensei que a gente já tivesse visitado, porque eu sou um imbecil. Porque, tipo, a gente visitou um lugar com pirâmides já. Eu sei completamente disso, mas isso, obviamente, não era no Egito. Então, yeah, cérebro realmente funcionando muito bem. Ok, lembre-se que você pode ir muito mais rápido se você simplesmente sair correndo. Ok? Algo estava bloqueando a gente ali, mas... Quero saber? Quackshot deve ter speedruns realmente interessantes. Agora que eu estou pensando. Simplesmente a capacidade de você sair deslizando, feito um lunático, é bem incrível. A propósito, eu tenho quase certeza que é realmente... Eu estou levando tantas pancadas aqui. Frango... Ok. Um frango inteiro no momento perfeito. Será que isso aqui é tipo... Ok, a porta está fechada e eu não posso entrar. Ok? Então, fica o sinal ali. Mas, mais importante do que isso, Donald usou. E eu posso entrar na pirâmide, consequentemente. Ok, beleza. O que que eu vou ganhar com isso no fim das contas? Ok. Eu esqueci completamente que você pode simplesmente escalar paredes altas, mas tudo bem. Eu tenho certeza que eu não fui a única pessoa a fazer isso. Exceto que outras pessoas que podem ter cometido esse erro, provavelmente acabaram esmagadas de uma maneira hilária. Essa mente é realmente necessária. Quer saber? Tanto faz. O quê? Oh! Quer saber? Eu acho que... Eu... Não entendo... O que faz essas lanças saírem do chão daquele jeito. Tipo, ok. Evidentemente, ficar devagar daquele jeito, saltitando, é uma maneira segura de você passar por ali, mas... Não exatamente. Impressão minha, ou isso aqui, parcialmente reutiliza design da outra pirâmide no México. Porque é isso que parece, com muito dos mesmos obstáculos aqui, o que definitivamente é interessante. Ou... O que é que é? Fogo! Ah! Incrível! Fantástico! A propósito, ainda não sei como Game Over funciona aqui, a propósito. Realmente, uma coisa incrível, que eu não investiguei de maneira alguma, mas... Tudo bem. O importante é a gente seguir aqui, no fim das contas, cuidadosamente. Tipo, você não se... Ok. Eu preciso tentar isso aqui. Yeah! Não funciona. Eu não entendo. Tipo... É a velocidade, tipo... Se você ficar parado, não faz nada, mas se você for rápido, faz. É um mistério... Uou, uou, uou! De onde? De onde apareceu aquele cara? Ali atrás, simplesmente, do nada. Será que isso significa que a gente vai ter que lidar com eles retornando aqui? Oh, pera aí um momento. Se isso aqui é algo que reutiliza um pouquinho de design doméstico, será que isso significa que vai ter algum outro labirinto realmente horrível no final? Oh! A propósito... Iiii! Ah! Iiii! Iiii! Ok. Oh, qual é jogo? Sério? Não! Yeah, eu... Eu não sei como ficar parado. Oh! Oh, eu sei... Pera aí, o quê? Oh! Uau! Isso é um atalho tremendo! E incrível que... Oh! Meu! Se eu tivesse percebido aquilo, eu não teria morrido ali, mas... Tudo bem, de certa maneira, porque... Chance de morte instantânea permanece. Eu sabia! Eu sabia que, eventualmente, a gente ia ter alguma coisa que agir como blocos donut. Eu sabia! O instinto era... Ok. Tipo... Oh! Ok, continue. E a partir daqui, a gente pode simplesmente continuar. Ok. Os continue são limitados. Os continue são ilimitados. Eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem. Ok. Nota mental. Ir bem rápido aqui, utilizando a sua capacidade de deslizar, é realmente legal. Não há dúvida alguma sobre o quão legal isso aqui é. No entanto, se tiver buracos envolvidos, isso significa que... Peraí um momento. Oh não, eu perdi toda a minha munição. Ok, nota mental. Gastar toda a sua munição. Tipo, aqui a gente já recupera bastante, mas... Mesmo assim. Mesmo assim. Ok. Vamos lá. Hora de não errar isso aqui. Meu. Oh. Os blocos que caem, tipo, eles têm menos brilho ali em cima. É bem sutil. Mas é algo que você percebe. Olha, só correr é suficiente para você não ser atingido pelo fogo ali. Por que exatamente eu estava tão preocupado a ponto de dar o mergulho de ação do pato Donald para conseguir velocidade extra? Boa pergunta. Falando em mergulho de ação, aqui é um local no qual utilizar o mergulho de ação é uma boa ideia por causa de toda essa explosão de fogo. Eu acredito que eventualmente um poço de fogo vai aparecer na minha frente e vai ser exatamente o tipo de lugar que vai ser um problema aqui. Olha, sei não. Aquilo ali parece com alguma coisa. Olha, uma coisa é certa. Eu consigo prever realmente bem o design que esse jogo está tentando fazer. Mas não o suficiente para simplesmente ficar segurando ali para a direita, porque... Olha, honestamente, eu acho que aquilo foi parcialmente uma situação de Super Mario World. Porque, tipo, você está caindo em um lugar, você meio que tenta ir para um centro e não ficar agarrado em um lugar para, sei lá, ter a liberdade de desviar de um lado para o outro. Coisa que não era possível aqui. Simplesmente o jogo só queria que você segurasse para a direita. E o que é isso? Agora... Ok. Sol. Lua. Estrela. Sol. Eu morri. Espera um momento. Isso aqui é algo digno de safe state. O que é isso? Oh. Espera, o quê? Oh. Olha. Sol. Lua. Estrela. Estrela. Ah. Absolutamente estou indignado com o que aconteceu. Como é que eu ia saber que eu ia simplesmente fazer aqueles blocos abaixarem? Eu pensei que, sei lá, eu tinha que escolher uma arma adequada, talvez atirar pipoca no bloco, mas não saltar aí por cima. Ah, tanto faz. Nós conseguimos o Certo de Rá. O que isso significa? Oh, espera aí. Isso parece fogo. Isso de fato parece fogo. Ok, ok. Vamos dar uma... Vamos dar uma descida aqui e cair. E isso... Ou... Ou não. Ou... Isso é um tremendo não. Ok. Isso pode ser perfeitamente seguro, mas isso pode ser um sério... Olha só praquilo. Olha só praquilo. Vocês viram aquele sério problema ali exigindo que a gente saltasse? Pois é. Justamente, a quantidade de risco existente aqui só vai aumentando e aumentando com cada uma das fases. Mas, enfim, no Polo Sul nós realmente pegaremos a chave no próximo episódio e não agora.